A gente se conheceu há pouco tempo Mas a gente já está falando em casamento Tô correndo o risco sério de viver pra sempre Com você Entre um e um milhão nasci a Daniela Um mundo em vida e há tantas guerras Mas quando se vale a pena o amor supera Eu sou o anjo da guarda Mas eu vou te proteger Esse seu sorriso é um combustível Pra eu viver Se você me pedir pra ficar pra sempre com você Nem vou pensar duas vezes pra te responder Você sabe que eu vou 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 Pego minhas feiras e vou Ficar pra sempre, sempre com você Se você me pedir pra ficar pra sempre com você Nem vou te responder, você sabe por quê Eu simplesmente vou te responder, vou Vou Eu largo o túnel e vou Vicar pra sempre, sempre com você A gente se conheceu há pouco tempo Mas a gente já está falando em casamento Tô correndo o risco sério de viver pra sempre Você Você A gente já está falando em casamento Você A gente já está falando em casamento Eu acho que A gente já está falando em casamento Mas quando se vale a pena o amor supera Não vou Antes da guarda Mas eu vou Te proteger Esse Se você me pedir pra ficar pra sempre com você Nem vou pensar duas vezes pra te responder Você Você Sabe que eu vou 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 Pego minhas feiras e vou Ficar pra sempre, sempre com você Se você me pedir pra ficar pra sempre com você Nem vou te responder, você sabe por quê Eu simplesmente vou 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 Eu largo o túnel e vou Ficar pra sempre, sempre com você Com você Com você Com você Com você Com você Legenda Adriana Zanotto